Emanuela, regaça Emanuela, HBJ Jiu Jitsu, Ana Larissa Lúcia Guaraújo, Maria Beatriz GFG Masculino Infantil 1, Colorida Galo, João Emanuel Brandão, Diogo Otávio Masculino Infantil 1, Colorida Galo Masculino Infantil 1, Branca Meio Pesada, Otávio Augusto Dêco Vinte Carvalho, Ícaro Alexandre, Flávio Santana, Procurar o Salvador Número 1 Masculino Infantil 1, Branca Meio Pesada, Otávio Augusto Dêco Vinte Carvalho, Ícaro Alexandre, Flávio Santana Dêco Vinte Carvalho, Ícaro Alexandre, Flávio Santana